Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Edmitte. Seja bem-vindo ao canal TV Fãs, Fãs e Filme Série Notícias. Um filme a passar na sessão da tarde é, na Rede Globo é o filme Minha Família é Louca, um filme de comédia e romance de 2012. Um gerente sem sorte tenta despedidamente impressionar sua prometida. Minha Família é Louca é um filme de 2012 que vai passar na Rede Globo, na sessão da tarde, com comédia, com romance. A cada vez que Kostya começa a namorar e vai apresentar a moça para sua família, eles dão um jeito de assustar a nova namorada e afastá-la do rapaz. E quando ele conhece Vika, se apaixona por ela e não quer perdê-la, como precisa da aprovação dos pais dela para continuar o relacionamento, ele cogita em contratar uma família falsa para apresentar para eles, mas acaba promovendo encontros entre seus próprios pais e os dela, tentando impressioná-los, só que controlar sua família vai ser difícil. Minha Família é Louca é um filme de 2012, uma comédia romântica passada na sessão da tarde, na Rede Globo. Você curtiu? Até a próxima e tchau! Tchau!